Os técnicos ultimam os trabalhos para que os equipamentos instalados no aeroporto Manuel Quarta Punza estejam operacionais e prontos para receber as aeronaves. O presidente do Conselho Executivo da Sociedade Gestora de Aeroportos constatou as condições na sala de embarque e desembarque, assim como a questão ligada à segurança. Nathaniel Domingos manteve igualmente o encontro com os responsáveis dos outros setores que vão prestar serviços no aeroporto e garantiu que dentro de dois meses os voos de ataques retomam o Luís. Temos a pista em condições, toda a área de movimento está em condições. Vamos fazer uma repintura das marcas de sinalização horizontal, vamos tratar da faixa. A nível do terminal de passageiros, foi um terminal reabilitado há uns anos e pouco utilizado. Os equipamentos de tratamento das bagagens, balanças, já estão a ser revistos. O equipamento de inspeção e rastreio também. As salas de embarque e desembarque, o que vamos tratar é a questão que nos é imposta agora por causa da pandemia Covid. A pista, com mais de 2 mil metros, encontra-se em boas condições. Quanto aos voos noturnos, o PCN Nathaniel Domingos disse. Nós temos a balizagem em condições, ela tem que ser homologada, mas nós preferimos estar focados nos voos diurnos com aproximações de ANSS. Com a retoma dos voos da TAG, aumenta as opções de viagem para o IS e vice-versa. A retoma dos voos da TAG, aumenta as opções de viagem para o IS e via a SAG, aumenta as opções de viagem para o IS e vice-versa.